BYD King ou Toyota Corolla, estaria o reinado do sedã japonês ameaçado pelo inédito sedã chinês? Hoje eu estou aqui em São Paulo porque a BYD vai lançar o King e olha o carro que ela colocou para a gente comparar com ele. O Toyota Corolla, que eu já adianto para vocês que tem medidas realmente bem semelhantes e dá uma olhada aqui. Tudo começa com essa grade, olha o visual, uma grade cromada, farol full LED. Quando eu venho para a roda, roda diamantada com pneu JIT e aí quando eu venho para o interior, olha que bacana, eu tenho materiais aqui em couro preto com couro branco e olha o visual. A conhecida tela central, que aqui é rotativa, um painel aqui de velocímetro e olha os detalhes, percentual de bateria, quanto que vai fazer de autonomia combinada e aí um visual. Olha o Emílio aí, um visual que ficou interessante. Aí quando a gente pega a traseira, é bem no estilo BYD e eu até acho que lembra um pouco do CIL. Olha como é que está esse LED. Um LED de ponta a ponta, meio fumê, aqui com o detalhe de ser o King. E o visual que você encontra do sedã é esse. E a principal diferença, na verdade, se você comparar com o Corolla, está aqui. Tamanho vocês viram que é parecido, mas olha esse aqui. Carrega na tomada. E por que essa é a diferença? Porque esse aqui é o que a gente chama de híbrido do tipo plug-in. Que basicamente é o híbrido que você carrega na tomada. E ele é diferente porque é o híbrido em que o motor a combustão, aqui 1.5, ele sim carrega a bateria. Mas você consegue carregar ela em casa. E é carregando em casa que o carro fica mais eficiente. Vai fazer seus 25, 30 km por litro com bateria. E vai ter uma autonomia no modo elétrico aí, a la BYD Song. Que entrega números bacanas, você já conhece. O Song foi de 50 para 100 km. E o King e o Song são parentes, então você já tem aí um spoilerzinho. E o detalhe é que a gente tem um carro que ele tem um sistema mais eficiente. Já que você consegue também carregar ele na tomada. Visual, pega a lateral. É um carro grande. Ele pode não parecer, eu até acho ele esteticamente um carro que engana. Mas é um carro grande. A altura, comparando também, é próxima ao Corolla. E aí quando a gente vê a situação das portas, é essa. Retrovisor aqui, já dando a estrela de que a gente tem uma câmera 360 graus. Só que aí que mora o perigo. Porque aí que mora o perigo, no sentido de que esse carro, ele é híbrido plug-in, ele tem suas tecnologias, mas ele não veio com sistemas semi-autônomos ADAS. Detector de colisão, leitor de faixa, esse carro não veio. O que faz que ele tenha diferenciais grandes frente àquele que está vindo ali, ó. Porque o Corolla tem o Toyota Sense, que é um sistema bem avançado de detector de colisão, leitor de faixas e etc. Então, visualmente, externo é esse. Sensor dianteiro, sensor traseiro. Nessa versão aqui, ou melhor, nesse carro a gente não encontra o teto solar. E aí agora, bora dar uma olhadinha por dentro. Olha um branco aí. Até achei o branco um pouco mais chamativo. Inclusive, me chamou a atenção o branco para um sedã ser uma das principais cores de lançamento. Esse carro apareceu no Domingão, que foi quando ele foi apresentado a primeira vez em branco. E olha como é que fica o visual dele nessa cor. Ó, como eu falei, também não temos teto nesse aqui. E ó, a frente do King. O Piccoli está testando. Dá um abraço aí, Piccoli. Vou roubar um minuto aqui só para mostrar, ó. O interior é esse. Banco elétrico, nessa versão. A outra tem os dois bancos elétricos, que é a versão que tem mais autonomia. E aí, a tela vocês já conheceram. O visual lembra bem o Corolla. E aí, quando a gente pega a traseira, é o mesmo estilo. Ó, a Assoalho já não é tão plano como nos 100% elétricos. E tá aqui. O espaço é bom, atende bem. Vou deixar a galera filmar aqui. E ó, King, brancão. O que vocês me dizem? Curtiram o carro? No momento desse vídeo, eu ainda não tenho o preço divulgado. Mas eles estão falando muito na comparação com o Corolla. Que é um carro aí da casa dos 200 mil reais. E olha ele ali. Um dos principais destaques da BYUG nesse evento tem sido esses terços aqui. Em que o carro tem um ângulo de giro bem bacana. Ao mesmo tempo que eles colocaram a gente pra andar de Corolla também. E uma das grandes diferenças que eles querem mostrar é justamente que como esse carro é muito mais elétrico. Ele tem um motor elétrico muito maior porque ele carrega na tomada. Ele tem uma retomada muito melhor. Então nesse trajeto aqui, quando você tá ali, vindo desse retorno, acelera e lá você dá a primeira arrancada. O King, ele tem uma patada muito superior porque é como se a gente tivesse um carro elétrico com um carro a gasolina nele. Ele é um híbrido que tem as duas tecnologias. Então esse é um dos principais detalhes. Mas aí você vai me dizer, poxa, você andou no Corolla, é a mesma coisa? Não. O Corolla, na minha opinião, ainda tem um acerto de suspensão mais macio, mais legal. Só que é muito nítida a diferença quando você compara um carro que não carrega na tomada. Tem uma bateria bem menor. E quando você compara com um carro que carrega na tomada. Ó, essa aceleração aqui é um dos principais detalhes que a gente notava. Quando você dá a primeira patada, o Corolla responde muito pior do que o King. O que é algo tradicional pelo fato do carro ter uma bateria menor. E aí? Aí fica um pouco de como foi o lançamento de hoje. Um carro que deve sim incomodar o mercado, deve fazer um bom volume de vendas. Não sei exatamente se ele vai tirar o reinado do Corolla, porque o Corolla é um carro de muito tempo fazendo sucesso. Mas que vem com um certo peso, vem com uma certa força. Eu tenho certeza que ele vai vir. E aí fica a pergunta. Compraria o inédito sedã híbrido plug-in chinês? Segue no japonês? Minha opinião, acho até que ele pode roubar mais vendas de outros carros. Como o Civic que a gente não tem mais, o Nissan Sentra. Do que mesmo roubar vendas do próprio Corolla. E aí? O que você acha a respeito? Aqui, B.O.I.D. King é tempo de um novo rei. Virou o slogan do sedã e fica o questionamento. Será? Qual a sua opinião? Comenta aqui. Não é um vídeo tão longo. Peço desculpas por não ter conseguido, porque está muito cheio aqui. Mas já fica um comparativo dos dois.